Buscar formas de vender mais, otimizando o tempo, faz parte do meu trabalho diário. E por isso, eu vim te contar 5 motivos para você começar o seu e-commerce B2B hoje mesmo. O primeiro deles é que o seu cliente nem sempre tem o tempo que você precisa. E com o e-commerce B2B, isso não é mais uma desculpa para o seu cliente não comprar de você. Eu sei que tem muita oportunidade dentro da base de clientes. É só olhar para o seu número de clientes inativos. O que você está fazendo para eles voltarem a comprar de você? Com o e-commerce B2B, você pode entrar em contato e vender com muito mais facilidade para esses clientes. Eu nem preciso dizer que a compra online caiu no bolso das pessoas e das empresas, né? Não tem jeito. Com toda a aceleração digital que enfrentamos nos últimos anos, quem ainda não oferece um e-commerce para os seus clientes está ficando para trás. O quarto motivo é que com um custo muito mais baixo e sem aumentar a equipe, você consegue expandir a sua região de atuação, prospectar novos clientes e trazer muito mais impacto para o seu negócio. Não existe mais barreiras geográficas com o e-commerce B2B. E por fim, isso não é mais uma aposta, é realidade. Aqui na Mercos temos vários clientes que estão tendo ótimos resultados com o e-commerce B2B. A Mercos é a única empresa que, além da plataforma, oferece uma consultoria especializada. Para te ajudar e para mostrar melhor as estratégias de como aplicar as ações no dia a dia para garantir o seu sucesso. E você, está esperando o que para finalmente começar a vender online? Peça agora uma demonstração e a gente vai te mostrar como vender mais com o e-commerce B2B da Mercos.